Olha, acho que hoje a gente jogou de uma forma bem irregular. A gente ainda erramos bastante, mas cometemos menos erros do que nós íamos fazendo. Nosso bloqueio funcionou muito bem, quase todo o período do jogo. É um dos nossos fundamentos fortes, mas hoje acho que a organização geral foi muito bem. O bloqueio funcionou, a defesa conseguiu recuperar várias bolas, o ataque fluiu na boa parte do jogo bem, então acho que o equilíbrio dos fundamentos é fundamental para a gente conquistar a vitória. Quando você tem um fundamento só que destaca, invariavelmente você não vai vencer. Vai fazer belos pontos daquele fundamento, seja o bloqueio, seja o saque, mas uma coisa só não te traz a vitória. Você precisa ter um equilíbrio para conseguir a vitória. Eu acho que esse foi o resultado de hoje. A gente conseguiu ter um pouco mais de equilíbrio em todas as fases de jogo, em todos os fundamentos, e isso ajudou a gente a ter um jogo mais compacto ao longo da partida. Bom, acho que os primeiros dois sets foram meio atípicos, né? Acho que nossa equipe entrou forte. E conseguimos impor um bom ritmo os dois sets inteiros. No terceiro set, eu acho que eles trocaram as peças, acho que a gente demorou um pouco para se adaptar. No quarto set, acho que a gente já melhorou, já teve uma adaptação melhor, tanto de sistema defensivo e ofensivo. Eu acho que a nossa equipe é uma equipe que está aprendendo. Tem muito o que aprender, mas uma vitória dessa contra um time desse mostra que a gente está amadurecendo. Eu acho que isso é importante para o grupo, para a temporada. E eu acho que é importante todo mundo crescer junto, que a equipe fica cada vez mais forte, mais unida. O time entrou um pouco devagar, entrou um pouco apático, esperando para ver o que São Bernardo ia fazer. Eu acho que isso que foi o nosso erro hoje. A gente tinha que ter entrado mostrando o nosso jogo, a gente tinha que ter entrado com mais determinação, com mais vontade. E a arbitragem também, esse hábito do segundo hábito, o colombiano, hoje foi, infelizmente, foi triste a atuação dele. Mas a gente tem que passar por cima disso aí e vamos lá, bola para frente. É, vitória é vitória, né? Lógico, nós estamos atravessando uma fase difícil, com a ausência do Giba, e principalmente ter que reconstruir um caráter na equipe, né? Que hoje começamos muito nervosos, não conseguimos empregar um vôleibol bacana para poder ganhar do São Bernardo. No final, os jogadores mais experientes conseguiram ter um ritmo melhor. Eu até demorei para trocar. Agora, para o próximo jogo, é vitória é vitória. Isso depende de a gente manter a nossa classificação lá entre os oito quilômetros.